Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui com mais um vídeo desse que vocês gostam muito, que é de ideias de doces fáceis. Essa vez eu escolhi o tema Magali, porque vocês me pediram demais esse tema e eu vi que tá bem alto esse tema. Então eu vim aqui pra ajudar vocês que vão fazer a festinha do tema Magali. Bom gente, mas primeiro eu quero dar uma dica pra vocês bem legal, que eu achei super interessante, que é um curso de doces gourmet. Nesse curso você não vai só aprender a fazer doces gourmet, você vai aprender a fazer várias outras coisas, como geladinho gourmet, várias coisas que você pode vender. Assim você vai conseguir ganhar o seu dinheirinho em casa, né gente? Nesse curso eu já vi que muitas pessoas já ganharam até 5 mil reais por mês fazendo esses docinhos que aprenderam no curso. Então gente, não é impossível. Eu posso falar pra vocês que não é impossível chegar a essa renda vendendo docinhos, porque basta você se empenhar, aprender direitinho. Nesse curso você também vai aprender a como ter o seu próprio negócio na sua casa. Quanto cobrar, como vender, aonde vender, ideias pra você abrir o seu próprio negócio de docinhos. E vale muito a pena, gente. Porque comida é algo que todo mundo quer comprar, né gente? Quando é feito com carinho, com amor, aí sim todo mundo vai querer comprar. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link desse curso pra você. Vale a pena você ir lá, conhecer, ver. Lá tá explicando tudo certinho o que tem no curso, o que você vai aprender. Então é uma dica bem legal. Vão lá, vou deixar o link aqui. Assim que vocês assistirem o vídeo, já vão lá ver. Pelo menos fazer uma visitinha, porque eu tenho certeza que vocês vão se agradar. Vão gostar e vão ver que é algo que realmente vai ajudar você que fica na sua casa, que quer ganhar o seu dinheirinho. Porque eu, gente, sei como que é. Quando o João Miguel nasceu, eu ficava só aqui em casa, eu não tinha nada pra fazer, eu não tinha como ganhar o meu dinheirinho. E aí eu corri atrás e consegui. Então, se você correr atrás, você se esforçar, e lembrando que não é da noite pro dia, tá? Essas coisas levam um pouquinho de tempo. Mas sim, você pode conseguir ter a sua renda por mês, você pode conseguir ter o seu dinheirinho por mês. Então, vamos lá, vamos lá conhecer o curso, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas vamos lá, chega de falar e vamos logo pra mostrar pra vocês esses docinhos que eu separei pra vocês. Lembrando que todas as fotos que eu pego, eu pego ou no Instagram, ou no Google, ou no Pinterest. Eu pego várias ideias junto aqui pra vocês as que eu mais gosto e mostro pra vocês usarem na festinha de vocês. O primeiro que eu separei pra vocês são docinhos no copinho, gente. Eu gostei bastante dessa ideia. Eu vou colocar as fotos aí pra vocês verem. Essa primeira fotinho, o docinho, está em verde escuro, verde claro, vermelho e uns negocinho por cima, né? Que pode ser granulado, umas bolinhas marrom ou preta que você encontrar. E é bem legal, gente. Fica uma coisa bem legal na decoração. Esse creminho, gente, eu confesso pra vocês que eu não sei muito o que é. Mas você pode usar brigadeiro, né? Você pode fazer o brigadeiro branco e tingir ele nessas cores. Ou você pode usar chantininho também tingido nessas cores que vai ficar muito legal. Nessa outra fotinha também é a mesma coisa, ó. Só que esse só tá verde e vermelho e o granuladinho preto, né? Pra parecer a sementinha. Mas é uma ideia super legal, gente. Essa ideia é super melancia e magali, né? Melancia tem tudo a ver com o tema magali. Então, eu achei lindo. E até nesse copinho aqui você pode amarrar uma fitinha amarela, né? Porque é o vestidinho na bagali. Também vai ficar bem legal e vai combinar muito com a festa. A segunda ideia que eu separei pra vocês são pirulitos de chocolate, né, gente? Não tem nada mais gostoso que isso. E eu separei aqui dois modelinhos pra vocês. Um modelinho quadrado e um modelinho redondo. Então, eu vou colocar aí a foto agora pra vocês verem, ó. Esse redondo, gente, tá super fácil. A única coisa que torna ele mais difícil são as melancias, né? Infelizmente, nos docinhos de melancia, a gente vai ter que arrumar uma forma de fazer as melancias. Então, você provavelmente pode fazer na pasta americana, na pasta de leite ninho, que vai ficar bem legal. E a melancia é bem facinho de fazer, né, gente? Você só vai precisar, ou até mesmo, essa melancia aqui parece que tá feita com chocolate branco. Você pode colorir o chocolate branco nessas cores e fazer a melancia, né? Faz uma fitinha verde, uma branca e completa com a vermelha e com os pintinhos pretos. Pode ser da forma como você achar melhor. Como eu já disse em outro vídeo, você pode também comprar de alguém que faça doce apenas os apliques, né? Os apliques de melancia vai sair mais em conta pra você. E aí você faz o pirulito e coloca os apliques em cima. Então, é algo bem legal. Esse outro que eu separei é quadrado, como vocês podem ver aí, fez na bolacha quadrada, né? E esses enfeitinhos foram feitos de pasta americana ou de pasta de leite ninho. Não é difícil, gente, como vocês podem ver aí. É só fazer uma listrinha verde, uma branca, uma vermelha, colocar os pontinhos e fazer a boquinha. Vai ficar maravilhosa. E amarrar o lacinho amarelo depois no palitinho pra dar aquele charminho, né, gente? Então, vai ficar maravilhoso. Essa outra ideia que eu separei pra vocês é uma ideia muito fácil. Vocês podem deixar na mesa dos convidados, colocar na mesa pra decorar, que é essa ideia aí, ó. Você pega um copinho com tampa, põe a balinha dentro vermelha, né, que vocês acharem. Se vocês acharem de melancia, pode colocar. Cola uma fitinha, um durex, uma fita, o que vocês quiserem, um EVA verde embaixo. E faz pintinhas vermelhas no potinho, né? Tem que ser um potinho transparente. Gente, eu amei essa ideia, gente. Vai ficar muito lindo, muito fácil. E tá perfeito. A próxima ideia são os docinhos, né, gente? Docinho não pode faltar no aniversário, né? Brigadeiro, beijinho. Então, eu separei aqui dois modelinhos que vocês podem fazer. Um é mais fácil que o outro. Mas, os dois são legais. Esse primeiro é com topper, né? Como vocês podem ver aí, o topper deixa tudo mais lindo, maravilhoso. Esses topper vocês podem fazer no computador. Eu já tenho um vídeo aqui onde eu ensinei fazer toppers, né? Não foi da Magali, mas eu ensinei como faz. Vou deixar o link aqui embaixo. Aí, você pode fazer, imprimir, colocar o nome e colocar nos beijinhos. Gente, se vocês acharem essas forminhas, ó, verde, com bolinhas brancas e vermelha, vai ficar maravilhoso. E é uma ideia super baratinha, mas que vai fazer toda a diferença no aniversário. A próxima ideia de docinhos são esses daí que eu vou colocar agora pra vocês. Que são os docinhos mais tradicionais, só que com granulados diferentes, né? Também tem um aplique que vocês podem comprar ou fazer com pasta americana da melancia. Mas, se você comprar a pasta americana pra fazer, você não vai jogar fora, né, gente? Porque tem muitas melancias que você pode fazer pra espalhar na mesa da festa. Então, tá bem legal. O confete aqui, ela colocou vermelho e verde, né? Ficou muito fofo. E os que tem a melancia, ela colocou branco. Gente, que ideia linda, maravilhosa. E vai fazer toda a diferença na festa. A próxima ideia, gente, são os pirulitos de suspiro. Gente, eu achei muito fofa essa ideia. Se vocês fizerem, vai ficar maravilhoso. Eu já tenho um vídeo aqui onde eu mostrei mais ou menos como eu fiz o pirulito de suspiro ano passado. Mas, não tem muito como aprender. Mas, eu vou deixar o link aqui embaixo da minha amiga Jus. Ela faz doce, ela trabalha com doces. E vou deixar aqui porque no canal dela, ela ensina a fazer todos esses doces. Pasta de leite ninho, várias coisas. E também lá, quem sabe, ela faz um vídeo mostrando como faz docinhos do tema Magali, né? Então, é uma ótima ideia pra vocês. Vão lá que vocês também vão aprender a fazer o suspiro. Essa primeira foto, gente, fez um redondinho, né? Um pirulito redondinho. Colocou bolinhas pretas, né? Pra parecer a sementinha. É vermelho, né? O pirulito é vermelho. E amarrou o lacinho verde. Gente, ficou maravilhoso. Quando a gente pensa em Magali, não tem como não pensar em melancia, né, gente? Então, basicamente, os docinhos são melancias. Esse próximo filme ficou divino, gente. Olha só. E muito fácil de fazer. Também suspiro. Embaixo, uma beirinha verde. E em cima, do formato de uma fatia, a vermelha. Gente, ficou maravilhoso. Eu tô apaixonada. Imagine isso numa festa. E também colocou os confetinhos pretos, né? Isso aí vocês encontram nas lojas de festa facinho. E amarrou o lacinho. Gente do céu, isso aqui tá maravilhoso. Eu amei. Perfeito. Não tem quem botar defeito nisso aqui, gente. Essas próximas duas ideias que eu vou falar pra vocês são docinhos que não são vocês que vão fazer. São docinhos que vocês vão comprar e vão colocar essa ideia na mesa de vocês. Que eu achei muito fofo, gente. Essa primeira aí, ó. Ela colocou uma plaquinha escrito língua de gato. O gatinho da Magali. E o gatinho tá falando assim, língua de gato? Ai, meu Deus, socorro. Sai pra lá. A minha língua ninguém vai comer. Que fofo, gente. E aí colocou aquele chocolate que tem pra vender que se chama língua de gato, né? Eu achei muito fofo e é uma ideia diferente pra não colocar só melancia, né? Então aí vai ficar bem legal. Você coloca essa plaquinha também. A próxima ideia é com o caixotinho. Eu já tenho um vídeo aqui onde eu ensinei a fazer esse caixotinho, gente. Fica muito fofo. Inclusive o que eu fiz tá com essa beirinha vermelha em volta. E é muito fofo, gente. Eu fiz também pra colocar melancia no aniversário do meu filho. Aí você faz o caixotinho, coloca o paninho vermelho, coloca as melancias e imprime uma Magali comendo melancia pra colar ali. Ficou maravilhosa, gente. Uma ideia muito fofa, muito legal. E que vale a pena fazer pra decorar a mesa. Essa próxima ideia é cupcake, né? Todo aniversário gostamos de colocar cupcake. Então essa ideia aqui é bem legal. Eu separei dois modelinhos pra vocês. Um mais fácil e o outro não tão fácil. Vamos começar pelo não tão fácil. Mas que também dá pra vocês fazerem e adaptar da forma que vocês acharem melhor. Esse daqui, gente, ó. Tem dois modelinhos de cupcake. Feito também com pasta americana ou pasta de leite ninho. Essa aqui é uma ideia, tá? Vocês podem adaptar da forma que vocês acharem melhor, como vocês acharem melhor. Mas é uma ideia bem legal, gente, que eu gostei bastante, ó. Esse daqui tem um lacinho, a manchinha, as cores da melancia, vermelho. O outro é amarelo com uma melancia. Bem legal, gente. Vocês podem adaptar da forma que vocês quiserem, mas tá aí uma ideia. Se você for encomendar, você pode encomendar esse modelinho aqui. O próximo cupcake é esse daqui, que já é mais fácil. E no cupcake também você pode colocar o topper, né, gente? O topper também vai ficar muito legal. Mas esse daqui só colocou o chantilly verde por cima e uma melanciazinha em cima, gente. Ficou muito legal e também pra decorar a mesa. Gente, festa da Magali com certeza é uma das festas mais lindas. O próximo que eu separei pra vocês é de maçã, né? Quem não gosta de maçã de chocolate? E a maçã é algo fácil de fazer, gente. Eu já fiz pro aniversário do João Miguel, não deu muito certo. Mas porque eu fui meio burrinha. Mas é fácil de fazer. Essa maçãzinha aqui só tá passada no chocolate vermelho, né? O chocolate vermelho você faz ele com o chocolate branco. Você usa o vermelho e faz manchinhas pretas nele. Pra parecer a sementinha, né? Mas aí você pode fazer também com pasta americana e colar. Você pode fazer da forma que você achar melhor. E coloca um lacinho verde em cima pra dar esse charme todo especial. Muito fofo, maravilhoso. Gente, essa próxima ideia que eu vou dar pra vocês é algo que eu acho bem legal. Essas forminhas eu já vi em várias festas e eu acho que fica muito fofo. Gente, que é esse daí, ó. Mini bolo bombom. Isso daí é como se fosse aquela trufa, aquele bombom, mas em formato de mini bolo. Esse daí eles fizeram amarelo, né? Que tem tudo a ver com a Magali. E colocaram uma melancia em cima. Gente, tá maravilhoso. Essa forminha, essa daqui, ó. Você encontra ela nas casas de festa. Todas eu acho que provavelmente vai ter porque tá bem alta. Então é bem legal. Aí você faz com chocolate, né? Como se você fosse fazer uma trufa. Tá bem legal. E a última ideia desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, gente, é esse daí. Feito com cone de sorvete, né? Aquela casquinha de sorvete. Esse daqui, gente, eu não sei muito técnica de fazer. Mas acredito eu que você vai rechear o cone, né? Com brigadeiro, não sei, alguma coisa. Aí você vai banhar ele com chocolate branco. Vai fazer os detalhezinhos com a pasta americana. E show! Beleza, vai tá lindo. Tá parecendo um chapéuzinho de festa, né? Também tenho visto muito em festas. Vai parecer aquele chapéuzinho de criança pra usar em festa. Mas do tema Magali. Tá maravilhoso, gente. Ah, gente, esse vídeo passou rapidinho. Mas se eu demorar muito, o vídeo fica muito longo. Já tá longo, né? Então eu espero muito que vocês tenham gostado da ideia de hoje. Não se esqueça de clicar aqui no link que eu deixei aqui embaixo pra vocês conhecerem o curso que vale muito a pena se você quer ganhar um dinheirinho em casa. E se você gostou, não esqueça de deixar um like pra mim, de se inscrever no meu canal se você não for inscrito e de comentar aqui embaixo o que você achou, tá bom? Fiquem com Deus e tchau!